Presidente, João Carlos, a respeito dessa moção que teve muita discussão aqui até, entre a questão religiosa e na questão do evento que teve aqui em Santa Bárbara do Oeste, o senhor fez algumas ponderações referentes a essa questão, até pelo lado que estava ali, pela proporção que estava sendo tomada, né? Jair, eu vou tirar a máscara por conta do distanciamento. Eu acho que a discussão é válida, nós estamos aqui na Câmara para discutir moções, requerimentos e projetos. A discussão estava tomando um rumo e confundindo a população sobre a questão da moção que estava sendo votada. Então, eu, na minha fala, pedi para que os vereadores se atentassem no que estava acontecendo, né? Houve um princípio de ameaça para que os vereadores pudessem mudar os seus votos porque tinham pessoas que estavam acompanhando a sessão. Então, eu acho que eu defenderia a instituição a qualquer custo porque nós temos aqui que fazer um debate livre, né? Eu acho que a questão da escolha sexual das pessoas não pode entrar numa discussão de uma moção que repudia gastos com dinheiro público. Houve uma mistura e uma bagunça e acabou confundindo a população lá fora. Então, eu acho que a gente tem que ter respeito. Foi citado.